Vamos destacar agora a importância da sustentabilidade na produção de carne bovina, principalmente sobre os aspectos ambientais, que precisam estar em sintonia com a produção, reforçando o compromisso da cadeia produtiva da pecuária brasileira com o consumidor e com a humanidade. E para auxiliar o pecuarista, vários escritórios verdes foram instalados junto às indústrias Fribu em todo o Brasil, prestando consultoria e ajudando a solucionar embargos jurídicos e ambientais gratuitamente aos seus fornecedores clientes. Hoje, pessoal, a minha conversa é com a zootecnista Andréa Michele, pós-graduada em gestão estratégica pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e recentemente assumiu a função de analista de sustentabilidade do Fribuí, lá no município de Juara, no Vale dos Arinos de Mato Grosso. Andréa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro, obrigada aí pela oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do Escritório Verde de Juara. Bacana. A Michele, pessoal, ela trabalhou bastante, bastante tempo, né, Andréa Michele, na parte de originação, né, e também de rastreabilidade, né. E há dez meses atrás, se não me engano, em julho, né, no início do segundo semestre do ano passado, ela assumiu essa função aí de analista de sustentabilidade para ajudar os meus amigos pecuaristas que estão com pendências ambientais. E eu te pergunto, Andréa, quais foram os principais problemas que você detectou logo quando assumiu essa função de analista de sustentabilidade aí em Juara? Mauro, a gente teve casos mais complexos, né, como embargo, prods, mas também tivemos casos mais simples, como, por exemplo, a falta do CAR, que é o recibo ambiental rural, né, o recibo do cadastro ambiental rural, que às vezes o produtor não tinha nos enviado ainda, né, para a gente poder fazer toda a análise, para ver se, por exemplo, o produtor tem alguma pendência ambiental para poder orientá-lo. E, às vezes, também o CAR não estava atualizado. Então, assim, casos mais rotineiros, esses, como o CAR, ocorrem, assim, quase sempre. Eita, e é complicado, hein? E muito importante, isso, e é muito importante, eu justamente dei esse exemplo simples do CAR, para mostrar a necessidade, né, como esse documento é importante, porque ele é o contapé inicial, para a gente poder gerar ali os relatórios necessários e dar a assistência necessária para o produtor. Mas você sentiu a necessidade, a preocupação desse pecuarista, por exemplo, que não fez o seu CAR, que é o início de tudo, é a base de tudo, ele procurou vocês, eu quero fazer, eu quero estar em dia com os órgãos ambientais, até porque se ele não fizer isso, ele está automaticamente impedido de abater o gado dele, né, André, Michele? Isso, isso mesmo, Mauro. E a gente vê essa crescente mesmo da procura, né, da procura dos produtores, do interesse nesse tema, em aceitar uma conversa sobre a sustentabilidade, sobre como que está a questão ambiental na propriedade dele. Eu acho que de acordo com que a informação vai chegando, o produtor vai tomando essa consciência, né, de não somente os benefícios que um reflorestamento, uma recuperação ambiental traz na dinâmica da propriedade em si, mas também na reabertura de mercado para ele, né, porque como você mesmo disse, esse produtor, ele vai estar apto novamente a vender a sua produção. Entendi. E qual que é o tamanho da responsabilidade sua aí no Vale dos Arinos? Quantos municípios, quantos pecuaristas você já atendeu? Conta para a gente. Olha, aqui a gente já atendeu 143 propriedades, né, a gente já desbloqueou nesses 10 meses de atuação. E nós abrangemos aqui os municípios, tanto do Vale do Arinos, quanto do Vale do Juruena. Eu falo, Mauro, que a gente pega uma ponta de Brasnorte até Colniza. Ih, é muita gente, hein? É terra, barbaridade. São 12 municípios. Apesar de não ser um volume muito grande de municípios, são municípios bem extensos, né? É verdade, é verdade. Outra coisa interessante que eu queria que ela destacasse para a gente rapidamente agora, pessoal, é que além de atender aos fornecedores diretos, ou seja, aquele que vende diretamente o seu boi, a sua novilha terminados para o frigorífico, o Escritório Verde parece que vai atender os indiretos, que a gente costuma dizer, que são os fornecedores de bezerro e gado magro para esse pecuarista que está terminando e que negocia diretamente com o frigorífico. É isso mesmo, Andréia? Com certeza. Tanto os diretos, né, como você mesmo disse, aquele produtor que entrega diretamente o seu boi gordo, o seu produto final ao frigorífico, como os indiretos, que são os que entregam o bezerro e o gado magro para o produtor fazer a recria e a engorda. Então, ambos estamos de portas abertas para atendê-los, né? Com dúvidas aí pontuais sobre o protocolo de monitoramento, que é o nosso protocolo de monitoramento de fornecedores do gado da Amazônia, que a gente segue. Sim. Como também a política de compra responsável da JBS. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fazer alguma consulta no cadastro, para ver como que está a situação ambiental, estamos aí de portas abertas. Legal. E, Mauro, interessante lembrar também que hoje tem a plataforma da Pecuária Transparente, né? Sim. Que o produtor mesmo de casa, principalmente o produtor direto, né? O nosso fornecedor direto, ele vai poder ali fazer a consulta de como está a situação ambiental do fornecedor indireto dele. E ali contando com toda a segurança da informação, porque é todo um sistema de blockchain, né? Então, o produtor pode ficar tranquilo aí quanto a isso. E a plataforma aí já está no mercado, para todos acessarem. Não necessariamente só nossos fornecedores. Qualquer produtor rural pode ter acesso à plataforma da Pecuária Transparente. É verdade. Esse blockchain, para quem não sabe, é um nome difícil, né? Para nós que é caipira, Andréia, é usado por todos os bancos do mundo, tá? Sim, sim. É a coisa mais segura que existe no mundo. Ninguém tem acesso, é só você. Esse é o tar do blockchain. Aí, amigo, eu falei para ele, se é um blockchain, o cara falou assim, mas comeu de beber esse trem aí, Mauro. Falei, não, rapaz, é segurança, é segurança. Se você não tiver um trem desse aí, você vai deixar de comer e de beber, porque o pessoal vai meter a mão nas suas informações, meter a mão no seu dinheiro. Enfim, olha que legal, pessoal. Das 143 fazendas que a Andréia e a equipe do Escritório Verde de Juara ajudaram a desbloquear nesses 10 meses lá de instalação do escritório, uma delas foi a Fazenda Beira Rio, do pecuarista Wilson Vicente do Nascimento, e ele fez questão de mandar um vídeo agradecendo ao Escritório Verde. Vamos conferir? Roda aí. Meu nome é Wilson Nascimento, sou proprietário da Fazenda Beira Rio, e essa minha propriedade teve um tempo que ela ficou bloqueada devido a algumas coisas ambientais, alguns problemas ambientais, mas assim que teve assessoria do grupo JBS, do Escritório Verde, principalmente da Andréia, aqui em Juara, nós conseguimos resolver as pendências que tinha e deixar a propriedade apta a fornecer carne para qualquer figurífico com qualquer tipo de exigência europeia ou do mundo que seja. Enfim, junto com o JBS nós estamos produzindo carne de qualidade, de um boi a campo, sadio, com respeito ao meio ambiente e, além de tudo, muito saudável, muito saudável. Nós temos carne de qualidade para o Brasil e para o mundo e somos parceiros com a JBS. Bacana, bacana, grande Wilson. Está aí, mais um cliente satisfeito, né, Andréia? Bacana, legal. Sim, sim, Mauro. Se ouviu, nas primeiras conversas que a gente teve, eu já percebi que ele tem uma consciência ambiental muito boa, foi super receptivo ali para entender o protocolo do monitoramento, né, entender que também temos um compromisso ambiental firmado junto ao Ministério Público, né, e que precisamos também ser parceiro aí nesse elo, né, porque é uma corrente, cada um é um elo e todo mundo ali fazendo o seu papel, tudo vai lá dar certo no final. Bacana. E foi muito bacana que também foi uma construção junto com o engenheiro, com o profissional que o seu Wilson já tinha e aí a gente conseguiu essa favorabilidade na propriedade dele para voltar à compra dos animais do seu Wilson, que são de excelente qualidade. Tá aí, pessoal, contato celular direto da Andréia Michele, tá bom? Tem o e-mail dela, entra em contato com ela, você que tem fazenda do Vale dos Arinos e também aonde que você falou, Andréia? No Vale do Juruena. Vale do Juruena, são vários e vários municípios. Você que está com algum problema de embargo, não fez o CAR, entre em contato com a Andréia, certeza que ela vai te ajudar a resolver essa situação, tá bom, pessoal? Com assessoria ambiental, jurídica, enfim. Muito obrigado por esse bate-papo e boa sorte nessa empreitada 2022 só está começando e tem muita coisa para a gente fazer, Andréia. Pois é, Mauro, brigadão aí pela oportunidade e uma ótima sexta-feira. Para todos nós.